Mas insiste o Flamengo, cruzamento do Alessandro, parou no Petkovic, limpou o lance, bateu, golaço! GOOOOOOOL! O do Flamengo! E um golaço de Petkovic! Recebeu na área, olha só que bela jogada, enganou a marcação do Marquinhos, e bateu sem nenhuma chance de defender para o Dida, Dida ficou olhando, vira o jogo Flamengo, aos 11 minutos do segundo tempo, 2 para o Flamengo, 1 para o Corinthians.